Olá a todas, sejam bem-vindas a mais um desafio e esse desafio agora é o desafio de número 19 que nós vamos ler juntas. Fala assim, passe tempo com a sua família, mesmo se ela não mereça. Então, esse é um presente que você vai dar para a sua família. Você sabe que hoje em dia nessa sociedade que nós vivemos o nosso tempo é muito disputado. Você sabia que as empresas pagam milhões para ter 15 segundos no seu tempo para que você veja uma propaganda, um comercial deles no seu celular, aí no seu Instagram, Facebook, na TV. Eles querem o seu tempo, eles cumpram o seu tempo para que você sente lá e veja o que eles têm para falar. Quando a gente acorda, assim que nós acordamos, já vai a nossa maquininha, eu tenho que fazer isso, tal hora, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, você já começa a se programar para o seu dia. Você começa a fazer uma divisão do seu tempo, a fracionar o seu tempo durante o dia, não é? Eu estou falando tudo isso para quê? Para que você entenda como o seu tempo é precioso. As pessoas falam aí fora que tempo é dinheiro, não é? Então, se você for traduzir essa sentença, o que ela quer dizer? Que você dá tempo para aquilo que você considera importante, não é verdade? Então, se você considera a sua família importante, então você vai dar essa coisa que é tão preciosa que é o seu tempo para ela. E aí vai um recadinho para as mães que trabalham duro, que trabalham incessantemente para dar o melhor que elas podem para os filhos, sabe? Roupa, presentes, comida, educação. E aí você passa o dia todo trabalhando e para compensar, talvez, o que muitas pessoas fazem? Dão presente para compensar a falta do tempo. Esse tempo precioso que você passaria com seus filhos, com a sua filha, sabe? É um tempo que ela nunca vai esquecer. Esse é o presente que ela mais vai valorizar. Para você, filha, que divide o seu tempo com tantas coisas, talvez você, sabe, gosta de ficar o dia todo trancada no seu quarto, no seu celular, no seu telefone lá, na frente do computador, você vai para a escola, talvez para o trabalho, chega em casa, você não passa o tempo com a sua família. O que isso fala de você? Até mesmo para você que acabou de se converter e você pensa, sim, que a pessoa não merece o seu tempo, porque talvez você se converteu, você vai para a igreja. E o seu familiar, a sua mãe, talvez ainda não se converteu. Se você recebeu, vamos pensar juntas, se você recebeu esse presente tão grande dentro de você, se você recebeu esse perfume que agora exala, porque é o perfume do Senhor Jesus dentro de você, se você não passa tempo com a sua família, como é que elas vão sentir essa fragrância que vem de você através do Senhor Jesus? Como é que você vai dar oportunidade para que elas vejam a diferença em você? Você está vendo como esse desafio vai muito além e vai simplesmente passar um tempo ali no jantar, sabe? Ou vai no cinema com a pessoa. Ela faz você entender que tempo é algo realmente precioso, que não é o que você faz naquele tempo, mas como você aproveita a companhia da pessoa. Isso também fala de você, isso também mostra o testemunho. Sabe, eu tenho certeza que até agora todos esses desafios têm lhe ajudado muito, que você tenha aí se tornado essa mulher, sabe, diferente. Você tem visto essa diferença em você? Desde que as pessoas que moram com você também vejam. Aí entra o seu testemunho também. Não é verdade? Então aproveite esse desafio primeiro para se analisar e perguntar. Se você tem estado conosco até agora, você tem visto a importância de se analisar, então se analise agora comigo. Se aos seus olhos você julga que essa pessoa aqui não merece o seu tempo, isso fala mais da outra pessoa ou de você? Pense direitinho. Eu tenho certeza que esse desafio vai te ajudar a se enxergar e a valorizar o que é importante. Lembre-se, se as pessoas lá fora falam que tempo é dinheiro, então você usa seu tempo com aquilo que você considera valioso e importante. Então cuide da sua família. Se você considera a sua família valiosa, você vai achar esse tempo que você passa com eles muito precioso. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e vejo vocês para o desafio 20. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto